O sonho acontece aqui De cruzares com destino Não é ilusão É puro magnetismo É irresistível um sítio onde é possível Tocar tanta magia Marca a minha vida com cores e sabores Que fazem o meu dia Não é ilusão, é magnetismo É magnetismo Não é ilusão É magnetismo É magnetismo